Música Ei amores, tudo bem com vocês? A resenha de hoje do quadro Poderoso na Crise que vocês sabem que toda terça-feira tem aqui no canal é um DIY, que é um do it yourself, faça você mesmo de uma base que é uma grande tendência de maquiagem no momento e que as gringas já vêm utilizando aí vocês podem ver vários tutoriais na internet principalmente no Instagram e também, gente, já caiu no gosto das brasileiras porque muitas marcas nacionais já lançaram essa base por aí eu já andei vendo aí na Boticário a Vult também lançou na última feira da Beauty Fair também tem a da NYX e agora, gente, eu vi também andando aí pela Key de Siberenice que ela também lançou essa base, a famosa base conta gotas eu não adquiri nenhuma delas os precinhos delas não são lá essas coisas elas são um pouco carinhas, sim mas de todas elas que eu andei pesquisando a da Boticário é a mais cara entre elas bom, gente, então eu decidi fazer aqui a minha própria base conta gotas porque todas têm com uma proposta um acabamento leve, mais sequinho então eu decidi fazer, sim, uma base com esse acabamento todo, gente leve, sequinho olha, meu rosto tá super seco e eu gostei muito do resultado dela ela não é uma base de alta cobertura preparei ela aqui, ó, nesse vidrinho de rinossauro eu vou mostrar pra vocês como é feito o passo a passo vou mostrar a aplicação dela também, a performance como ela ficou na minha pele vocês já estão vendo aqui, ó, o resultado ficou sim um acabamento bem leve ela não tem essa alta cobertura assim como as que já estão no mercado e as que têm sido lançadas não tem essa proposta de uma cobertura muito alta e aqui eu fiz, olha, não acumulou nas linhas de expressão pode ver, ó, nem aqui na parte de baixo eu achei que o acabamento dela ficou bem sequinho se vocês quiserem saber como eu fiz essa base o DIY dessa base a aplicação, a performance então eu já peço pra vocês se vocês gostam desse tipo de vídeo já dá um gostei aqui pra mim, gente no iniciozinho do vídeo se inscrevam no canal porque vocês vão ficar por dentro de todas as dicas que eu venho trazer aqui no Poderosa na Crise porque, ó, gente, isso aí eu trouxe uma basezinha, hein uma coisa que tá muito famosa e não só com as gringas como também com a brasileira e eu aqui, gente como sou toda pra testar as coisas quando acaba de lançar aí as coisas do momento mas nem sempre a gente tem dinheiro pra gastar pra investir eu decidi fazer a minha própria base com tagotage então se vocês quiserem saber como eu fiz essa base aqui continue assistindo o vídeo pra fazer essa receitinha eu usei um hidratante protetor usei esse da Nivea que tem controle de oleosidade e também tem fator de proteção 30 logo depois eu usei esse frasquinho de rinossoro soro fisiológico essa tampinha pra medir o soro e eu usei esse pó compacto da Vult que é a cor 03 que é o pó que eu uso diariamente, tá? que é o meu tonzinho depois eu coloquei tudo dentro do potinho muito fácil, tá? peguei essa colherzinha e foi jogando tudo lá dentro depois eu adicionei 2ml de soro fisiológico fechei e agitei bem pra misturar o pó com o soro aí, gente, eu aproveitei bem mesmo que ficou no papel eu joguei lá pra dentro do potinho agora eu vou usar o hidratante protetor da Nivea que tem proteção 30 é mais pra dar textura deixar ele mais encorpado e aí a textura do líquido, gente esse aí, ó mais fluida mesmo agora vamos à aplicação eu dividi meu rosto aí no meio como vocês estão vendo justamente pra vocês verem a diferença de um lado e do outro porque como ela é bem leve tem que fazer esse risquinho pra vocês perceberem bem a diferença e aí, muito simples como as demais bases que estão sendo lançadas eu aplico com conta-gotas e espalho com o pincelzinho cabu em todo o meu rosto espero ela secar um pouquinho e daí vocês já vão ver, ó que cobriu bem as minhas olheiras do outro lado as mochinhas que eu tenho no rosto ficou bem leve e não acumulou nas linhas de expressão eu vou aplicar também do outro lado pra vocês verem a performance esse resultado na minha pele por completo olha, o acabamento ficou bem sequinho eu gostei muito do resultado dela ficou bem leve ficou bem dia a dia, gente e pra finalizar pra vocês verem como ficou essa base o resultado dela com a maquiagem bem leve também eu decidi fazer aí passo a passo só pra vocês verem rapidinho fiz a sobrancelha passei um blush fiz um contorninho bem de leve e claro o batom eu usei um batom assim mais fortezinho porque já que a maquiagem tá bem leve eu optei por um batom mais escuro e eu gostei muito, gente do resultado ficou assim um acabamento bem natural como é a proposta dessas bases conta-gotas e esse foi o resultado gente do meu rosto eu gostei muito muito mesmo ficou bem levinha de acordo com as outras bases que a gente tem visto no mercado então se você quiser, gente fazer essa experiência na sua casa se vocês gostaram dessa ideia aqui deixe um gostei pra mim porque eu gostei muito, gente o acabamento ficou muito leve não acumulou nas linhas de pressão exatamente como é a proposta dessa base conta-gotas que ela é bem fluida bem levezinha parece assim que você não tá usando nenhuma base na maquiagem e foi exatamente isso que aconteceu eu consegui fazer do meu jeitinho aqui e adaptei, gente de acordo com a minha pele minha pele é mais oleosa então eu usei um creminho com controle de oleosidade e principalmente com fator de proteção porque isso é muito importante você vai ter uma base aí que vai estar protegendo a sua pele então é isso, meus amores essa foi a resenha de hoje espero que vocês tenham gostado se você gostou então deixa de dar aquele like aqui, por favor pra me ajudar na divulgação do vídeo e se inscrever no canal porque toda terça-feira eu venho trazer novidades dicas para o quadro poderosa na crise então vocês não podem ficar de fora então deixa de ativar as notificações porque toda vez que eu colocar um vídeo aqui o YouTube vai te avisar então é isso, meus amores muito obrigada por me assistir um beijo e até o próximo vídeo tchau